Foi feita uma proposta à nossa turma, o quarto Q, pelo atelierista Pedro, para realizarmos ilustrações e construir um livro sobre a Vila de Óbidos. Fizemos uma pesquisa na internet. Realizámos os primeiros espaços com base nas imagens pesquisadas. Chegámos à conclusão que seria melhor irmos à Vila de Óbidos para ver na realidade e desenharmos o que observarmos. Também fotografámos o que desenhámos. Aí tivemos a companhia do atelierista João Jorge. De novo no atelier, escolhemos um dos bolsos que mais gostava, assim como a respectiva fotografia. Contornámos a marcador preto, os bolsos, fotocopiámos e ampliámos os bolsos. E também imprimimos a fotografia. O João voltou ao atelier com papel, aquarela e pastel seco para podermos compor a nossa ilustração. Recortámos e colámos partes do nosso desenho e da fotografia. E colorimos com o pastel. Utilizámos uma técnica mista. Por fim, escrevemos uma frase que identifica a imagem. Em nome do Executivo Municipal, é um orgulho ter as crianças de Óbidos a retratar o que melhor temos, que é a nossa Vila e o nosso Conselho. E, portanto, a todos, muitos parabéns. Este terceiro livro, cada vez que surge um livro, cada um é mais especial que o anterior ou não. São diferentes e todos têm uma mensagem muito própria. Resta aqui desejar-vos que continuem desta forma a abraçar estes projetos. Todos eles são intervenientes e têm um cunho muito próprio das nossas escolas, porque as nossas escolas têm artistas muito bons e a prova disso é o que estamos aqui a assistir hoje.